meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho abulosa 2 horas com cara de taxa aqui Pô, só olhando pra tela do meu jogo parada Filho da puta Dá pra ir logo, arrombado De onde saiu o Kog? Repai, acho que ele tava cagando na hora que eu tava criando esse nome Corno Oliveira Gonçalves É, Corno da tua mãe, que raparilha Bora, mozinho Tava cagando, não tinha o que fazer, botei esse nome aí E é isso Eu gosto de você Bora Eu vou falar mentira Não vou, rapaz, é verdade Toma dessa no peito, sabe por que falaram isso? A gente tava fazendo o caldo labirinto, né, velho? É, mas aquela besta fera Como é que ela chegou no labirinto? Seu leão, lembra Eu sou pastor Sou A igreja do... Olha Ali, olha Cara, sabe o que a gente pode fazer, Fábio? A gente pode vir pra cá O lugar mais fácil Cara, eu acho que aí tá fechado, Vitor Mas o que você tá dizendo? Irmão, eu sou um homem Tá fechado, Vitor Vitor, tá fechado O homem abre os caminhos Vitor, tá fechado, Vitor Vitor Tá fechado, Vitor Filho da peste de moço, velho Boba, e aí? Falei que essa peste tava fechado Satanás Pois é, ô Cássio King Eu lembro da época que o Fábio chegou aqui Por todo inocente Bora, Vitor Fica fazer isso, Vitor Tem que jogar desse jeito, Vitor Bora, Vitor Pobre de mim Querendo fazer uma gameplay de qualidade Não pode jogar assim, Vitor Tem que jogar no stealth Toda vez acontecendo a bagunça Ele... Meu Deus, cara Vitor Não sei onde é, não Você que me levantou Ah, lembrei aqui, ó Tem uma porta esquisita aqui Em algum lugar, Vitor É aqui, velho Aqui, Vitor Aqui, ó Aonde, velho? Aqui, viado Ah, eu tô ligado Boa noite, Rafa E aí, Gui Você tá bem? Você tá ligado como é que é o lance aqui Pra gente passar dessa bosta, né, velho? Não, tô Até aquela parte que eu olhei, tô Que eu olhei, não Que eu joguei, entendeu? Entendi E você até achou o negócio da renderização, viado Aí, do lance? Caralho, não, velho Que eu já cheguei na hora da live, viado Mas você é um otário, né, velho? Me perdi, ó Bicho, mas é meia hora, pô Confia Aquele mais baratinho E o mais carinho, é quanto? Essa aí eu queria testar com você É você ter o cobalho Pagar o mascarado no bagulho pra ser teu cobalho, filho da puta Aquele passador que eu indiquei pra você é melhor do que o meu, viado Meu de jogo Já tô no, já tô na máscara já Cara, eu tô não, que eu tô perdido, tá? Peraí Qual foi que houve, Rafa? Qual foi a tenta que deu aí, viado? Fudeu Me perdi Ei, canal do El Calma, amigo O que é isso? O que é isso, mo? Eu vou roubar Eu sou ladrão O Zanfa, ele tá sofrendo, Lima Ele tá sofrendo, ele foi expulso Vem me play, bora lá Obrigado, professor Deixa eu falar pro Lima, Davi Ele foi expulso da tribo, né? Tem a tribo da folha E tem a tribo da fumaça, né? Foi, foi, Zubi Foi no idleness mesmo que eu fiz essa merda Entendi, Rafa, entendi Mas essa aí, como diria meu pai Um homem tem que resolver O que? Não importa Eita, pô, o Cabo tá chegando ali Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ai, 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 ai Já fecha Já levou a primeira Já levou o primeiro Uko já, véi Deus quiser Se Deus quiser, Coronador Deus quiser Isso acontece O que você falou aí Boa, Vitor Agora sim você foi entender a game play Eita, o Cabo tá vindo ali, Vitor Eu sabia que ele ia me ver, véi Filha da puta Você demora muito, véi Puta que pariu, viado Eu vou ter um show, roubado Tem que esperar o time Que pé de time, ó, 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 ó Vai, bora Pega, pega aí Pega aí Boa, 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 boa Vitor, o Cabo tá ali Ele vai lhe ver, Vitor Vitor, ele vai lhe ver, Vitor Espera que ele vai olhar pra cá Quando ele olhar pra cá, ele vai me ver Eu já tô aqui, véi Filha da peste, meu irmão Filha da puta, inútil, véi Fala a boca, ô Zé Bacia Ó aí, ó aí, inútil Ó aí, filha da puta Receba aí Ele não pegou, véi Filha da peste, casalho, meu irmão Ele tá praticamente do seu lado aí, meu irmão Deixa ele vir aqui, deixa ele arrodear esse cônico de rapariga Oxi, não, ô Jedi, quero não, você tá gostando Não quero botar cá em você não, pô Pera aí, pera aí, aguenta aí Gameplay aqui, ó Fala com a linha, você tá sumido, hein, cônico Cara, não quero saber não, Zé Vou pegar a porta aberta aqui, vô Nem eu mesmo sei O que foi, Juliano? Você viu a stealth? Amiga, é que é assim, amiga? Bora, viado Os cabos estão se beijando Já abri, ainda não Deixa o caba rodear Não, fica tranquilo, cara Se ele tava fazendo pedágio também, não? Mas aí, Gustavo, depende, né Eu prefiro comprar um arma do que ser curto, né Posso ir? Um, dois, três Vai, 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 vai Pode ir Após o caba aqui, fica ruim na respiração Ah, foda, vamos Tô na play Modo é play Cara, alimentação e academia, viu, Daniel Treinar Ou então arruma um esporte aí, meu irmão Radical É, só não basta rasgar o anal, entendeu Qual foi o jogo que você comprou, Paulo? Fzima, pulmonar Não, sonha com a tua mãe, Geeks Ô, Fábio, tu vai vir pra cá, né É, tô esperando só o cara se beijar aqui Cara, que jogo bonito Esse jogo é o jogo da pera, velho A pera deve adorar esse jogo Pronto, agora vai O negócio dela é se masturbar com o homem sim Tendo relações sexuais Seu amigo Seu amigo, boa noite Cara, eu não vi não O Tere não, viu O Dixon Essa é a parte que a mãe não sabe, né Do menino lá Essa é a parte que dá ruim, né Dá ruim pra quem é puta, Fábio Então Tua mãe, eu jogo Não, Geane Obrigado Vai, 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 vai Ó, 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 ó Ah, ah Não, dá pra ir na porta, só que quando você abre a porta aí, ele vê aí, tá ligado? Ele tem que se beijar com outro cara, pô. Vai se beijar com quem? Com o caba da frente, tem um caba fiscalizando a porta, viado. Dentro ou fora? Esse caba aqui tá do outro lado, pô. Quero apostar não. Vitor, o problema é que quando você vai... Ah, tá. O cara tá se beijando ali com outro? Tá. Tá? Tá não, tá não, tá não. Tá vindo outro caba agora. Deixa ele se beijar com o cara. Ah, eu pensava que era o outro que ia ouvir a gente, tá? Não, pô. Pera aí, pera aí. E os caras vão se amar, aí quando eles se amarem... Aí. Aí, os caras vão se beijar agora. Olha a rézinha aí. Beijo na boca. Vai, filha da puta, vai! Ah, é fácil demais de primeira, véi. Quero pegar mais nesse jogo, não. Vitor, o caba tá no meio da igreja. Vamos pra esquerda aqui, ó. Mas ele tá com outro cara... É, não. Tá sozinho. Tá sozinho, não? Tá. Vem pra cá, pô. Tá fácil demais pra ser verdade, véi. Vai, vai, vai. Tô vendo que vai de a merda isso, véi. Fábio, um, dois, três, game play, Fábio. Não corre, viado. Não corre. Quer dizer, acho que vai ter que correr. Eu acho que ele é vento aí, véi. Não, pô. Vem, Fábio! Aê, salvou. Datorias! Pelo amor de Deus, hein, cara? Caralho, de primeira, bicho. A gente passou duas horas nessa parte. Caralho, era só isso, pô. Era só isso e foda-se. Toma no cu. Qual o próximo caminho dessa merda? Todo mundo ficou até calado, véi. Tá vendo aí? Emocionado. E aí, agora? Pra onde é? Lá, meu irmão? Não perguntava a minha? Tem porta lá fora que a gente tá abrindo ainda, véi, eu acho. Sim, mas a gente tem que achar as portas, pô. É, essa porta aí. Essa porta aí não tá fechada também. Tá fechada ainda, véi. Fodeu. A gente começou agora, Patrick. Finalizamos a fase de primeira, pô. Essa daqui a gente já foi. Já. Já foi isso aqui. Não, fica tranquilo, pô. Fica bem. O ritual da peste vai ser esse. Dá uma flor aqui. Barroca. Então. Será que é por aqui? Acho que é aqui, Fábio. Tá de onde? Eu tô no negócio. Aonde, figue rapariga? Vem pro jardim, jardim. Jardim, tá. O do lado de fora, aquele outro lado. Aquele lá, o início, o início. Oi, você, meu gostoso. Quando você me guiou no começo. Isso. Meu amigo Ícaro, obrigado pelo seu sub. Seja muito bem-vindo, por favor. Uma naranjada pro Ícaro. Obrigado, meu gay. Tamo junto, véi. Cadê você, véi? Cadê tu? Tô aqui no lab. No lab. Pronto. Antes do... Volta um pouquinho. Antes do lab. Obrigado, véi. Seja bem-vindo. No jardim? É, volta e volta. É assim que você chegar na porta do labirinto. Cheguei. Tô aqui, pô. Por dentro, viado! De onde, figue da peste? Meu Deus. Se eu sei onde é que você tá. Vou te buscar. Puta que pariu, véi. Tu não sabe nem formando o caba tem que ir. Tu é burro assim mesmo, é? É, irmão, véi. É porque eu tô falando com você, pô. Com você é a peste. Se eu fizer curso do Senai pra ser burro. Cadê você? Eu tô na máscara. Vem pra onde tá a máscara. A máscara? Cara, como é que ele passou por mim? Olha, agora eu fui pro outro lado. Fica a peste. Pera aí, véi. Cara, tu passou por mim, véi. É sério isso? Ele tá dentro do labirinto, né, véi? Não, agora eu tô fora. Entrei no labirinto agora. Então volta. Então volta e volta. Fique lá. René... People Blanket. Que é isso, menino? Olha isso, meu paixão. Vamos lá, meu amor. Minha paixão. Oxe, essa porta aqui é nova mesmo. Eu nunca vi escada nesse jogo. Sobe, filho de a peste. Calma, viado. Tem que ver as coisas por aqui. Não, e quando eu tava subindo aqui, era o meu boneco que tava travado. Ei. Alguma porta abriu só a linha aqui, amigo. Eu acho que é essa aqui. Essa parada aqui, ó. Esse aqui era... Deixa eu ver o daqui só. Fica olhando o passaporte aqui na frente. Tem uma flor aqui. Deixa eu pegar aqui rapidão. Pega aí. Essa flor é o prepúcio? Peguei. Ele faz... Pega a flor. Aqui, por favor. E aí? Meu amor, aqui tem muita... Tem muita mecânica. Vitor, agora tu sai um detalhe. Só um detalhe. E pra voltar? Aí é aqui. O bala só eu vou botar aqui. Mas e pra voltar? Aperto... Olha aqui, amor. Olha eu aqui. Não, pra voltar pra lá com a coisa. Como é que a gente vai fazer? Ih, eu sei, meu irmão. Cadê o boneco? Oxe. Oxe. Cadê o satanossus? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tu não disse que tava aqui, viado. É isso aí? Acho que é aqui, viado. Esse aqui é o luz vermelho. Eu pensei que eu realmente tava aqui. É o cabaré aqui. O cabaré da literatura, porra. Caralho, eu tô perdido já aqui. Eu também, dizendo o que é que tá acontecendo. Aqui, ó. Aqui. Tô botando aqui. Tô botando. É aqui, é o sapatinho, porra. Ah, na biblioteca, cadê tu? Pra cá, Fábio. Vem cá. Ele faz como se eu soubesse onde ele tava. É viagem. Aqui, Fábio. Aqui, aqui, ó. Eu aqui. Corredor. Em cima ou embaixo? Aqui, tô lhe vendo. Corredor aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O negócio tá aqui, ó. Vem cá. O negócio tá aqui, ó. Caralho, meu irmão. Vem cá. Fica aí. Fica aqui. Olha pra minha frente. Olha pra frente aqui. Rapaz, o cartão tá pesado, Rafa. E a Twitch não recebeu o dinheiro ainda da Twitch, velho. Tô triste. Vê se abriu a porta aí. Não, né? Fica aí. Fica olhando pra essa porta aí que eu vou abrir ela agora. Tem botão aí, viagem. Vai lá no outro. Calma. Tem botão aqui também, pô. Não, abriu não. Abriu não. Abriu não. Abriu não. Meu Deus, que confusão. Essas pô... Essas entradas, velho. Eu vou falar que tem três botões, viado. Eu sei, pô. Mas eu apertei todo mundo aqui. Não, apertou só um, que eu vi. Não. Não. Aí, era isso aí. Beleza. Ei, tem outro botão aí. Volta pra cá. Tem outra porta aqui. É isso aí. Isso. Não, pra aí. Isso. Vai no outro agora. Meio, irmão. Que confusão da peste, irmão. Outro botão, Vitão. Tem aqui. Beleza. Tá aqui o sapato do cão. E agora? Pega essa pedra aí. E aí, o que essas coisas tem? Mas vamos voltar pra aquele ataque? Como? Me diga. Eu não sei nem pra onde é. Eu liguei. Tá bom. Peguei. Dê-me o play. Já tem um caba assim, véi. Aí, meu irmão. Vai se foder? Já tem um caba do meu lado aqui, meu irmão. Já tem um bafoado ali. Vai lá, vai lá, vai lá. É? E agora? Vai lá. Acho que tem que ficar baixado, né? Sei lá. Acho que ele também vê. Vai. Próximo. Abriu não. Bora. Próximo. Próximo. Calma, véi. Muitos botões. Próximo. Pronto. E agora aqui? Tem um corredor da besta-fera. Vitor, qual botão quebra essa primeira porta aí? É esse aqui? Não. Esse? Não. É isso aí. Pronto. É isso aí que tu vai apertar quando eu pegar essa porra aqui, viu? Já vou ficar aqui apertado já, meu irmão. Não. Ele já tá mandando esperar pro Frederico. O jogo não é tão fácil assim, não. Ele deve fazer você vir. Quando eu pegar, você vai pra pela porra desse botão, viado. Vai, vai, vai. Um, dois, três, vai. Vai. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai. 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 Bicho, qual é a dificuldade de tu pisar na porra da plataforma, velho? Diz aí. Calma, viado. Eu vou fazer assim agora. Vai. Que rapariga, meu irmão. Quer trocar de lugar comigo? Não. Quero aí. Vá. Quero. Bora. Vai pra lá. Gameplay. Vai. 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 Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Isso. Vai pro próximo. Espreita. Obrigado pelo seu décimo sexto meio de sub. Meu Deus. Uma chuva larga pro Espreita. Obrigado, safado. Vai. Não. Nessa, não. Vai passar daqui a pouco, Feferme. Fica tranquilo. Obrigado, Espreita. É esse o próximo? Próximo. Vai. Cara, não sei não. Eu já me perdi na ordem aqui, velho. Cara, oceano, que deu bug, velho. Esse é o terceiro agora. Tá no sapato já? Não. Falta mais um. É esse? Não. É esse? Não. É o terceiro. É o terceiro. Isso. É? Deixa eu ver o que tem aqui. Tem uma rosa aqui. Tá. Eu tenho que ir no terceiro, né? Quando você chegar aí. Isso. Bom, eu vou decorar o primeiro, né? Vai. Vai ficar onde? Fica em que lado? Fica lá da... Vem atrás de você, ele. É? É. Fica aí. Você vai ter o tempo para pegar o sapato e correr para... Então vai, meu irmão. Pega o beco, Pico. Por que você não abre? Meu Deus do céu, velho. Ele pega e fica abaixado. Corra não, que você não é abaixado. Filha, pega. Caralho, é o terceiro botão. É o terceiro, pô. Abriu o primeiro aí? Agora abriu. Então é o quarto. Acho que é o segundo agora, né? Não, né? Não. Não. Vê? Não. Quatro. É esse? Se tá sem moda, tem o moda agora. Yoshiro? Yoshiro não. Vai. Brilha. Pronto. Quatro, um. É esse? Vai. Quatro, um. Três. Quatro, um, dois, três. Quatro, um, dois, três. Quatro, um, dois, três. Fudeu. Vou lembrar mais nenhum que eu disse. Quatro, um, dois, três. Então vamos lá. É o terceiro, né? Ó. Pera aí. Quando você pegar, você avisa que eu corro para o botão lá. Tá. Agora eu tô fulido com esse cara. Vai, amigo. Abra a porta aí. Pega o sapato. Fica a pé. Cadê a pé e o sapato? Só tô no meio do caminho, velho. Por que tu não fala, filho de rapariga? Terceiro aqui, né? É. Pera aí. Me avisa que eu não for. Ó. Vou pegar, velho. Um, dois. Vem cá, vem cá, pô. Vai. Um, dois, três. Peguei. Vai. Fábio. Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Caralho. Tem que ser nos quatro, velho. Fudeu. Deixa eu decorar a onda aqui, velho. Essa vai ser a besta-fera, amigo. Ó. Aqui é o seguinte. É o último primeiro, né? Ah, e esse aí devagarão. Olha aí. Pior que esse é o começo, né? Esse é o último, né? Quatro. Vai, 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 vai. Abriu. Não, abriu não. Qual é, velho? Já perdi. Já mudou a onda. Não é a primeira porta essa? Não. Agora foi. Peraí, peraí. Qual foi que abriu a primeira porta? Agora, agora. Primeira. A primeira? Se eu tô vendo outra porta aqui, Vídeo. Essa é a segunda, viado. É? Tomar no cu. Peraí, então volta tudo aí pra gente fazer do zero. Eu tava coçando o olho, pô. Eu tava coçando o olho. Cala errada da peste. Peraí. Não sei nem qual é que eu tenho que pisar mais. Essa aí? É. Volta. Pronto, vamos lá. Começando aqui, vai. Tá, a quarta abre a primeira, beleza? Tá, beleza. A segunda, eu acho que é a primeira. Aê, agora, boa. Um, dois, que é essa agora. Vídeo? Oi, não. Faltou abrir agora a porta aqui, que não abriu. É, quatro, um, três. Ê, boa. Gameplay. Quatro, um, três, dois. Já mudou aqui, viu? Boa. Agora vamos fazer... Quatro, um, três, dois. Já vai ter que anotar isso aí, velho. Se não esqueci já, velho. Bora fazer... Vamos fazer o... Pronto, quatro, três, dois. Já vai ser. Espera aí, pô. Eu não sei. Bora fazer o procedimento voltando, pra gente ver como é que fica? Tá, beleza. Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fingir. Fábio, peguei o sapato, Fábio. Ê! Boa, Fábio! A próxima! Ê! Vai, Fábio! Ê! Não foi não? Não foi não? Não. Cheque. Ê! Bora, Fábio! Vai, Fábio! Vai, amigo! A porta! A porta! A porta! A porta! Fábio! Ê, amigo! Sucesso! Su... Então, espera aí. Vai ter que ser três. Volta lá de novo, Vitor. Su... 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 Volta lá de novo. Ah, caralho. Vai.